Glória a Deus. Queridos, estamos felizes. Nós vamos estudar como podemos progredir mais e mais na vida. Na vida cristã, na vida diária. Que, como nós estávamos falando aqui, a sabedoria vem de Deus. Nós buscamos conhecimento, mas Deus é da sabedoria. Que é a aplicação correta do conhecimento, né? Romanos 3, 28, por favor, Heitor. Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. Sim. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, você é declarado por Deus salvo, aceito, perdoado, merecedor de todas as bênçãos se você depender da morte de Jesus para perdoar os seus pecados e depender do Espírito Santo para mudar a sua vida. Quando você está nessa dependência, Deus não computa os seus erros, falhas e fraquezas confessados contra você. Aqui nesse versículo que o nosso Heitor leu, concluímos que o homem é justificado, declarado justo, declarado salvo, declarado perdoado, declarado aceito, declarado merecedor. Concluímos que o homem é declarado justo pela fé, independente das obras. Ele não tem que ter a fé mais um comportamento 100% para ele receber a bênção. Só a fé já é o ponto de partida. À medida que ele vai dependendo do Senhor, Deus vai mudando o coração dele e as obras vão mudando. Então a santificação é um efeito, ela não é uma condição. A condição é a raiz, a raiz é a fé, é a graça. Somos salvos pela graça através da fé. Você não é salvo porque parou com isso e começou com aquilo, porque obedeceu, porque se esforçou, porque mudou. Essa mudança vai ser o efeito da tua fé. Mas tem que começar pelo começo, porque não tem começo, não tem meio, não tem fim. Você é aceito por Deus, perdoado e salvo. Quando você depende de Cristo para te perdoar os pecados, e depende do Espírito Santo para te libertar dos pecados. É o que o nosso irmão Heitor deu. Se a gente começar bem, a gente termina melhor ainda, irmãos. Agora, se você disser, depois que eu mudar o meu comportamento, aí Deus vai me dar aquela vitória. É depois que eu tiver um desempenho melhor, assim e tal, aí sim Deus vai me salvar. Se nós misturarmos essas coisas com o desempenho, vai dar tudo errado. Porque o desempenho vai mudando. À medida que você crê que está salvo, está perdoado e que Deus te ama. Quando você crê e depende, Deus começa e continua operando. E continua operando. Romanos 1,17, depois ela vai ver para nós, mas primeiro o Humberto vai ler para nós aqui, Romanos 4,5, e 1 Coríntios 11,31, tá, Humberto? E aí nós vamos vendo o seguinte, amados. Que somos justificados, declarados justos, através da fé. Independente das obras. Tá certo, pastor, eu confessei essa mágoa, mas eu acho que ainda vai ter legalidade, Deus não vai operar. Não, tá certo que eu tenho me humilhado, confessado para Deus, que eu estou meio chateado com a minha sogra, mas eu acho que isso, enquanto eu não sair do meu coração, Deus não vai me curar. Ah, tá certo que eu confio em Deus e tenho confessado o meu medo, a minha angústia, a minha preocupação, mas eu acho que Deus não vai operar enquanto eu não mudar e não tiver 100% aqui. Aí está o erro. Independente das obras, as obras não são computadas para ser aceito. As obras são mudadas por Deus na sequência. Isso faz toda a diferença, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você é aceito por Deus quando você crê que Cristo perdoou os seus pecados e depende do Espírito Santo para ir mudando você. Naquilo que você vai vendo na palavra, não é com culpa, ou se esforçando, ou prometendo que vai parar. Não. Senhor, só o Senhor pode me mudar. Eu reconheço que isso é pecado, eu te peço o teu perdão e me ajuda. A responsabilidade de se salvar é de Cristo, a responsabilidade de mudar o seu coração e de santificar é do Espírito. Dependência. Dependência. É tudo que Deus precisa. Nosso irmão Heitor leu, queria que ele lesse mais uma vez. Coloca aí na página, Heitor, para nós. Romanos 3, 28. Você que está assistindo, eu quero agradecer a nossa irmã Erlana, a Cátia, a Wellington, nossos irmãos, a nossa irmã Selma e outros irmãos que estão assistindo online. Que Deus te abençoe. Romanos 3, 28. Tá, Heitor? Romanos 3, 28. Nós somos aceitos e justificados através da fé. Obrigado. Independente das obras. Isso pode gerar perguntas? Eu quero que se gerar perguntas de alguém aqui na internet, escreva aqui, tá? E se gerar perguntas de alguém em vocês aqui, irmão, é um brainstorm, tá? Não é um monólogo. Aqui não é um monólogo, é um poló... 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 Então, todos vocês podem falar, tá bom, queridos? Ou, Marcelo, você crê que Deus te aceita e te perdoa se você crê em Cristo daquilo que você está confessando ou você tem que parar para que Deus te perdoe? Tem que parar com tudo, virar anjo com a auréola, ser perfeito em todo desempenho para Deus te salvar. Ou só crendo em Cristo Deus já te aceita? Hã? Só crendo. Só crendo. É o suficiente? É? É. Tá certo? Porque foi o que o Heitor leu. Romanos 3,28. Só crer. Por quê? Porque o crer é a porta da entrada. Se você crer, Deus conseguirá mudar você. Só você crendo, Deus já consegue fazer o resto. Mudar o seu comportamento. Agora, se no início do processo você disser o seguinte, calma, você vai... ser evangélico? Mas você vai ter que mudar muita coisa aí. E se você não mudar, você vai para o inferno. Não, isso não é o Evangelho. Isso é a doutrina de homens. Porque eu tenho que expor para ele áreas e que ele vai dizer assim, eu não consigo. Eu digo, nem eu. Você vai pedir e Deus é que vai mudando você aos poucos. A viva sobra ao longo dos... anos. Vamos ver ali, nosso homem Heitor, leia para mim, Romanos 3,28, bem alto e pausado, bem devagarzinho. pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. Sim. A minha versão diz assim, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, Deus não vai somar. O Silvano creu em mim, creu que Cristo perdoou, confessou os pecados, se humilhou de Deus, mas ele não mudou muita coisa, senão ele vai para o inferno. Não. Não é crer, se arrepender e mudar completamente para ser aceito. Esse mudar completamente é um processo. Primeiro é João 3,3. Depois nosso irmão Silvano vai ler para nós. Lê para mim, por favor, Humberto, filho. Lê para mim Romanos 4,5. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Ai, meu Deus. Só isso que nosso irmão Humberto leu já. Pronto, irmão. Vamos fechar nossas Bíblias e pronto. Acabou. Lê de novo, por favor, irmão. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Aquele que não consegue obedecer toda essa Bíblia, mas crê em Cristo, essa fé é computada como desempenho perfeito. Se não fosse assim, né, Humberto? Quem é que acerta sempre e todo o tempo? Eclesiastes 7,20. Então, nós precisamos compreender que Deus não está computando aquilo que se chama de pecado. até uns irmãos ficaram bravos comigo, Humberto, dizendo que pecado confessado, Deus não vai computar contra você, Ele vai trabalhar junto com você para reverter aquilo. Porque Jesus pagou pelos seus pecados, você não tem que pagar. Ele pagou para que você possa ter um advogado e uma ajuda. Então, você não é mais réu. A partir dali, você é um filho sendo disciplinado e sendo ajudado. algumas pessoas dizem que pecado confessado tem consequência. Espera aí, mas se pecado confessado tem consequência, o que Jesus fez na cruz do Calvário? Se Ele morreu pelos nossos pecados, nós temos que pagar pelos nossos pecados? E outra coisa que eu quero dizer para você, depois o nosso irmão Marcelo vai ler para nós, que Romanos 3, 23, é isso aí, Então, se o salário do pecado, Humberto, é o inferno, não adianta sofrer, porque sofrer não paga pecado. Ah, eu estou pagando meu pecado. Não tem abatimento, não tem liquidação, não. O salário do pecado é a morte. Então, se o pecado tem consequência, Humberto, é o inferno. Se Ele diz que pede perdão, mas tem consequência, então quer dizer que Jesus não salvou. Isso é pisar no sangue de Jesus. Ah, então eu vou brincar com o pecado. Romano 6, 1. Romano 6, 1. Então, já que Deus é tão bom e que o que eu faço não está entrando na contabilidade, eu sou aceito através da fé, eu vou fazer o que eu quiser. Porque a graça desperta essa pergunta, Silvano. A adulta indígena não desperta essa pergunta, mas a graça desperta essa pergunta. Paulo está discorrendo em Romanos, aí ele chega no capítulo 6 e ele fala assim, ah, já que os meus pecados não são computados, então vamos pecar, ué. Vamos pecar que é uma maravilha. A irmã está ali depois, Romano 6, 1. Lê novamente para mim, Romanos 4, 5. Preste atenção em cada palavra que ele vai dizer, principalmente uma palavra. Escute aí, quando você fala essa palavra, eu vou pedir para você parar, para. Deus justifica o ímpio. Deus chama o ímpio de justo se ele crê em Cristo. Deus chama aquele que está errando como acertado, como limpo, como salvo, como perfeito, porque crê em Cristo. Esse versículo aí, olha aí, Humberto. Aquele que justifica o ímpio. Deus declara sem culpa. Aquele que está errado quando crê em Cristo, porque Jesus morreu pelo erro dele e ele chamou o pecado de pecado, Jesus não contabiliza mais. Romanos, qual que é a nossa irmã? Vai ler mesmo? 1 Coríntios? 1 Coríntios. Romanos 1,17. Preste atenção no que é a nossa irmã ele vai ler para nós. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Está vendo? A minha tradução diz de fé em fé. O que significa o quê, irmão? Do começo da vida cristã até o final dela. Eu dependo de Jesus para me perdoar e do Espírito Santo para ir me mudando, me mudando, me mudando, me mudando. É tudo uma questão de dependência. Não é uma questão de desempenho perfeito. Não é uma questão de desempenho perfeito. É uma questão de dizer que aquilo lá é pecado e querer ser aperfeiçoado. querer ser perfeito no desempenho é uma coisa boa. Chamar pecado de pecado é uma coisa boa. Agora, querer virar anjo com a orelha para ser aceito por Deus é fanatismo. Vai levar muito nos pícios. Tem muita gente que lê a Bíblia e não entende a Bíblia e vai para nos pícios. Porque eu não consigo parar com isso, eu não consigo mudar aquilo. Aí a pessoa fica louca e vai para nos pícios. Porque não é assim que funciona. Amém? Humberto, lê para nós, por favor. 1 Coríntios 11, 31. Deus tem que disciplinar quem está errado e não reconhece o seu pecado. Deus tem que castigar. Se eu estiver fazendo algo e eu não chamar aquilo de pecado e teimar, Deus vai ter que me disciplinar. Hebreus 12, do 6 ao 12, diz que Deus está disciplinando todos. Mas se no momento que o Humberto chega para o Humberto, pai, e fala assim, pai, eu errei, eu não devia ter feito isso, me perdoa, me ajuda. O Humberto vai dizer assim, agora eu vou te castigar. Não pode. porque ali acabou. No momento que você chama pecado de pecado e diz que aquilo está errado e que você se arrepende, não tem mais como ser contabilizado aquilo. Aí vai acontecer a doutrina de que o pecado confessado tem consequência. Nosso irmão Humberto olhou para nós. Aonde você chama pecado, eu sei que eu estou chateado com o que eu não devia estar. Isso é pecado. Deus me perdoa, muda o meu coração. Isso é o máximo que eu posso fazer. Eu não posso fingir que perdoei. Eu não posso agora ficar de abraço numa pessoa que eu não simpatizo, que eu não tenho comunhão. Eu não posso agora me forçar a gostar dele. Não. O máximo que eu posso fazer é dizer, Senhor, o sentimento que eu estou tendo não é bom, me perdoa, cobre o teu sangue e me ajuda. Isso é o máximo. Arrependimento e fé. Agora, mudar o desempenho e virar anjo para agradar a Deus, aí já é hipocrisia. então existe um ponto em que extrapola e é ali que o diabo coloca a cunha. Você crê, né? É, Senhor Alberto, creio. Mas às vezes bate uma dúvida, não bate? Bate. Você chama isso aí de pecado? Tem. Não, mas tem a dúvida. você não vai operar. Olha, o diabo ainda está ali. Já confessou, não está sendo computado, Deus está computando a tua fé como perfeita, mas ele fala, mas às vezes bate uma dúvida. Agora, quem que não bate uma dúvida? Quem que às vezes não fica chateado com ninguém? Aí o diabo fala, não você confessou, mas você sentiu. Não você confessou, mas você ainda não largou. Ele põe a cunha dele ali no desempenho, porque ele sabe que o ponto fraco da nossa vida é a alma, porque o nosso espírito está perfeito, mas a nossa alma está sendo santificada. Então ele chega, é ele, você crê, né? Creio. Mas às vezes não bate assim uma prece que aquilo estivesse acontecendo? Aham. E você tem confessado isso? Tenho, tenho confessado. Mas não adianta você confessar, Deus não vai te abençoar porque você tem esses sentimentos. Aí coloca a cunha ali e você vai, é mesmo, então não adianta, para mim não funcionou, pronto. O inimigo é muito astuto, irmão. Só que Deus nos dá sabedoria maior que sete vezes maior que a do diabo. Muitos cristãos estão fazendo tudo certinho e o diabo diz que está fazendo tudo errado. Você diz, ah, pastor, eu tenho a sensação que eu não vou para o céu, não. Por quê? Não sei, é nebuloso, não tem nenhuma explicação, mas me dá a sensação que Deus não me ama, que Deus não me ouve, que eu estou fazendo tudo errado e que eu vou para o inferno. Você está confessando? Estou. Não, mas eu sinto assim que Deus está irado comigo. Eu sinto que eu não mereço a benção. Eu estou precisando de uma cura, mas, sabe, lá no fundo eu sinto assim que está faltando algo para me ser curado. Não, mas você tem confessado? Tem confiado em Deus? Aham. Não, mas eu sinto que está faltando algo. Não está faltando nada. Não está faltando. Mas se o inimigo convencer que você está faltando algo, você não vai receber. Por quê? Porque ele mentiu. Porque ele acrescentou. Ele acrescenta algo. Você está fazendo tudo certo, 100% certo. Mas ele chega assim, mas você, você, é mesmo. É aí que entra o sangue de Jesus e completa o nosso testemunho. Amém? Silvano, qual que é o versículo mesmo? 1 João 3, 3. É. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. E o 4? Qualquer que comete pecado também transgrede a lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Tá, e o 2, que eu esqueci. O 2 que eu queria. Eita. Fou triste. O 4, o 5, o 6. O 2, o 2 agora. Vou ler o 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ai, 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 ai. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ai, 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 ai. Nós sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Ah, meu Deus. Agora, 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 agora pegou. Ele está dizendo o seguinte, Silvano. O dia que você ver Deus face a face, você vai ser igualzinho a Deus. ai, você vai ser perfeito. Lá, quando ele vier. Aqui, você vai ser sempre imperfeito. Sempre. Cada vez menos imperfeito. A Bíblia de 2 Coríntios 18, conforme eu contemplo a Deus, eu sou transformado. Então, eu estou mudando. Se eu olhar para trás, o que diz a Joyce Meyer? Não sou tudo o que devia ser, mas graças a Deus que eu já não sou quem eu era. Nós temos mudado. E esse desejo de mudar, ele é maravilhoso. O desejo de ser perfeito, ele é maravilhoso. Mas é o que o Silvano leu. Só quando nós o vermos face a face, seremos perfeitos. Portanto, todos nós temos que suportar o fato de sermos muito imperfeitos. E de saber que essas imperfeições cobertas com o sangue de Jesus não são computadas contra nós, não impede Deus de nos salvar e não nos impede Deus de nos abençoar. Aí, aí, aí. Silvano leu ali. Quando ele vier, nós seremos perfeitos. Porque nós, por quê? Aí ele explica por quê. Porque nós o veremos face a face. E quando nós o veremos face a face, nós seremos igualzinho a ele. Mas como nós somos um véu da carne, nós vemos, você está no nível 17, 18, 19, mas você nunca vai chegar à perfeição nessa terra. Portanto, nós só seremos salvos como? Pelo sangue de Jesus. Não há ninguém que diz assim, graças a Deus eu acerto sempre, é por isso que eu estou aqui no céu. Não. A Bíblia diz em Apocalipse, 12, 14, que todos que estão lá no céu, 12, 11, né? 12, 11, e que todos que estão lá no céu, 14, 12, também diz, todos que estão lá no céu, estão lá por causa do sangue de Jesus. Não estão lá porque acertaram sempre, porque eram pessoas maravilhosas. eles estão lá porque lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Apocalipse, 12, 11, e também 14. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é maravilhoso nós queremos santificar a nossa vida. E que todo aquele que tem o Espírito Santo, ele geme por ser perfeito e por não pecar. Mas agora dizer, quando eu parar de pecar, Deus vai me abençoar, é você colocar a bênção de uma forma inacessível, sabe? Isso não é cristianismo, chama-se perfeccionismo. Quando eu for perfeito, Deus vai me curar. Que nem uma irmã falou, pastor, Deus me batiza com o Espírito Santo porque eu não mereço ainda. Pensei, nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque Deus não dá nada porque nós merecemos, Ele dá porque Cristo pagou. E nós recebemos com uma justiça emprestada. A nossa justiça diante de Deus, ela é emprestada. Filipenses 3, 9, Paulo dizia, eu vou até Deus dependendo do que Cristo é para ser aceito. Não dependendo do meu desempenho. Ó Deus, eu ajudei aquela velhota atravessar a rua, agora me abençoa. Não tem isso aí. As obras não são computadas como mérito, só como o galardão lá no céu. Mas aqui na terra não é computado. Leia para mim, por favor, Eclesiastes 7, 20. Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca fecha. Ai, ai, ai. Então quando você pecar, perdeu tudo. Quer dizer que ele se errou. Não estou dizendo teimar no pecado. Ah, esse aí está pisando no sangue de Jesus. Não é teimar no pecado. É estar ali assim, eu me perdoa, me ajuda, me muda. Está no processo, irmãos. Quem aqui que está no processo? Em alguma área da sua vida, ou em todas, você já deslanchou, chegou ou não. Tem alguma área da sua vida, se você fala assim, nessa aqui, já cheguei lá no PHD já. Todos nós estamos no processo. Temos mais fé que no passado? Temos. Mas às vezes bate. Entendeu? E a gente diz que isso é pecado, o Senhor tem misericórdia. Como aquele homem diz, eu creio, o Senhor ajuda na minha incredulidade. É o máximo que ele podia fazer. Ah, você tem incredulidade? Então eu não vou te ouvir então. É? Não adianta nada você crer, você tem incredulidade. Você vai para o inferno, miserável. Sai daqui, Deus não fez isso. Deus aceitou. Aquela fé inicial. Então Deus te pega do ponto 1, Marcelo, te leva para o ponto 2. Do ponto 2, te leva para o ponto 3. Mas no ponto 0, no momento que você levantou, morreu e recebeu Jesus, você já está salvo. Porque a salvação não vem do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3. O quando Jesus deve ver, todos estão no ponto 4, vão para o inferno. Não tem nada a ver com o ponto 4, nem o ponto 5. Tem a ver com o creme em Cristo. O resto é perdoado. Forte isso, né irmão? É uma cacetada na religião. Que Deus tenha misericórdia em nós. Amém? Qual é o teu versículo, Marcelo? Romanos 3,23. Porque todos os pecados, sendo destruídos, estão na glória de Deus. Então todos pecados, irmãos. Então Deus encerrou todos de barra desobediência para com todos os ar de misericórdia. Não vem com essa que você, Deus te abençoa porque você faz tudo certo. Deus te abençoa porque você tem muita fé. Deus te abençoa porque você é uma pessoa maravilhosa. Não, Deus te abençoa porque Cristo derramou o sangue dele. Deus te abençoa porque você creu em Cristo e se arrependeu dos seus pecados. Marcos 1,15. Arrependo dos seus pecados e creio em Cristo. Mais do que isso, fanatismo. Porque às vezes dá aquela sensação. Você lê na Bíblia? Tô. Mas você podia ler mais. É. Pronto, pensou. Quando o inimigo, o inimigo é Simão. Tem um livro chamado Esgotamento Espiritual, que fala sobre isso aí. Quando o máximo não é o suficiente. O inimigo, se ele não puder fazer cru, ele quer torrado. Fala assim, você crê em Cristo, Ivano? Creio. Mas você não crê assim que nem o apóstolo Paulo. É. Pronto. Entendeu? Ele faz de um jeito que ele, como se estivesse no nível 3, ele diz, isso aí não vale nada. Se estivesse no nível 6, Deus te ouviria. Mas no nível 3... Então ele desdenha do que Deus já fez. E diz que você, naquele nível que você está, você não vai receber nada. Quando não é verdade, você está fazendo tudo certo. porque cada um ande segundo o que já alcançou. Filipenses 3,16. Qual que é o versículo da irmã? Romano 6, capítulo 1. Versículo 1. Versículo 1. Pode ler, por favor. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante. É um ponto de interrogação. Então ele pergunta, Paulo fala assim, então isso levanta uma pergunta, já que Deus é tão bom e perdoa os nossos pecados, vamos pecar doidado para Deus perdoar? Aí ele fala, a resposta no versículo 2, Silvano, claro que não. Porque nós não queremos. Ah, se eu esfolar o meu joelho lá na calçada, Heitor, sabe que o tamanho do metilato que ela passa e sara? Mas para que eu vou esfolar o meu joelho para passar a metilato? Melhor não esfolar o joelho. É isso que ele está falando. Se você pecar, Deus perdoa? Perdoa. Mas para que eu vou pecar? Para quê? Não precisamos do pecado. Não estamos debaixo do pecado. E 1 João 2, 1 disse, se você pecar, Deus te perdoa. Ele disse, quando você pecar. Mas não é por causa disso agora que eles vão dizer, vão abrir um precedente, né? Já que Deus é bom, eu vou pisar no amor dEle. Não, já que Deus é bom, eu não vou pecar. Eu vou agradar o meu Deus, né? Vamos ver mais um versículo aqui com o nosso irmão Cauã. Pega aí Romanos, para nós conversarmos aqui, tá bom? E quero que os irmãos depois falem sobre isso aí, tá? Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma coordenação há para os que estão em Cristo e Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, já não tem nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Para aqueles que estão confiando em Cristo e procurando andar no Espírito. O que é confiando em Cristo? Senhor, cobre com o teu sangue, me perdoa. E andando no Espírito, Senhor, me ajuda, muda essa área. Isso que foi falado, eu preciso mudança, mas só o Senhor pode mudar. Esse é o máximo. Arrependimento e fé. Arrependimento e dependência. Confiando em Jesus que te salva e confiando no Espírito Santo que muda o teu coração. Passou disso? Fanatismo, nóia, loucura, sai que é expospício. Cuidado, se passou, ele é doido. Cuidado, ele vai te levar para o inferno. Cuidado, ele está enlouquecendo. Fábrica de louco. Arrependimento e fé. Passou disso aqui? Eu tenho uma série no YouTube e se vocês quiserem, eu mando o áudio para você. Até onde vai o arrependimento saudável? Porque tem muita gente que pensa que o arrependimento é ficar batendo lâmina nas costas, cortando, subindo a escadaria de joelhos no milho, que tem que fazer alguma coisa. Quando não é verdade, não. Jesus já fez tudo. O que ele quer de nós é arrependimento e fé. Amém? Que Deus abençoe a todos. missionário Heitor, tudo bom com você? Feliz com Jesus? Confiando em Jesus então, Heitor? Glória a Deus pela sua vida. Eu gostaria que você fizesse uma explanação, assim, sucinta, né? Sobre o tema que nós dissemos, elaborado, assim, dentro do que você compreendeu, captou, e aí você pega e faz uma síntese e passa para nós. Ele... Fala alguma coisa então, querido. Pergunta. Uhum. Por que Deus ainda não voltou? É. A Bíblia diz isso em 1 Tessalonicenses, que para ele voltar, ele diz assim, Beto 100 capítulo 4, versículo 13, fala que ele não voltou por causa dos seus familiares, porque ele ama os seus familiares que estão orando. quando ele voltar, aqueles que não estiverem prontos irão ficar para a tribulação, irão para o inferno. E como Deus quer que eles sejam salvos, e você está orando, Deus está atrasando a vinda de Jesus por amor a essas pessoas. Jesus não voltou ainda, porque ele quer que alguns familiares teus vá para o céu junto com você. E ele está trabalhando no coração dessas pessoas, continue orando. É o teu avô, a tua avó, ou teu tio, ou teu primo, alguma pessoa que ainda não está cheia do Espírito Santo, e você tem orado, teu pai tem orado, e como Deus quer salvar esses teus familiares, e ainda eles não foram para o Evangelho, é por isso que Jesus não voltou, porque ele ama essas pessoas. Só por causa disso, que ele não voltou ainda. Tá bom? Valeu. Missionário Humberto, desabençoe, irmão. Porque Deus cura algumas pessoas, e outras não. Isto mal. Parabéns. Gostei. Por que Deus cura uns e não cura outros? Aí, nós temos que eliminar algumas opções. Porque ele não quer curar alguns. Ele vai assim, eu não quero curar, eu não quero curar. Elimina essa posição. Deus quer curar a todos. Marcos 1, 40 e 41. Então, tira dessa matemática. Alguém está enfermo. Eu tenho uma série chamada Por que alguns enfermos não saram? Então, você tem que tirar dessa matemática. Alguns pontos, você tem que tirar. Primeiro, Deus não quer curar. Tira fora isso aí. Deus quer curar todos. Segundo, eu não tenho fé por isso. Deus não me cura por que eu não tenho fé? Não. Romanos 12, 3, que todos foi dado uma medida de fé. Aí tem alguns pontos. Volta de perdão. Fé esclarecida, saber que isso te pertence e manifestar essa fé. Batalha espiritual com o demônio e está tentando atrasar. tem muitas causas, mas tire duas opções. Deus não quer curar e eu não tenho fé. Essas duas opções, joga fora. Deus quer curar e eu tenho fé. Estou lutando e eu vou ser sarado. Nem que seja a última coisa que eu faço. Eu não vou morrer disto. Porque antes de eu partir, essa doença vai sumir do meu corpo. Se você tiver essa posição de que Deus quer curar a todos e de que você tem fé para ser curado, responde essa pergunta teu. Por que Deus não cura a todos? Porque Ele não consegue. Há falta poder para Deus? Não. Porque existe alguma problemática aí. Às vezes não está faltando nada. É só uma questão de perseverança. Ele está curando. O organismo está reagindo. Porque milagre, Deus cura instantaneamente. E cura, às vezes, é um processo junto com o corpo. Ele vai restaurando a medula e o sangue demora algum tempo. Então, por que Deus não cura a todos? É um mistério. Agora, Ele quer curar a todos? Quer. Você tem fé para ser curado? Tem. Quando você for atacado e o diabo disser sabe que você não sara? Porque Deus não quer te curar. Ei, capeta, eu estudei na Bíblia que Deus quer me curar. Ah, sabe que Deus não cura porque você não tem fé? Epa, capeta, Romanos 12, 3, diz que Deus me deu a fé em todo o dom de Deus é dom perfeito. Eu tenho uma fé excelente e perfeita. Eu tenho fé e Deus quer me curar. Já tem 51% de vantagem sobre a doença. se você tiver essa fé esclarecida porque eu te digo, Humberto, 90% das pessoas não são curadas. Elas não têm essa revelação. Uma fé esclarecida. Deus quer me curar e eu tenho fé para ser curado. É por causa disso. Elas têm fé mas elas não têm a revelação. Eu te digo, Humberto, que 90% das pessoas que Deus não cura é por causa desses dois pontos. Uma fé não esclarecida. de que Deus quer curar a todos e de que você tem uma fé através da qual ele pode operar. Amém, querido? Obrigado. Essa pergunta ajudou muitas pessoas com certeza. Porque muitos dizem, é, Deus não quer curar. É porque essa doença é crônica. É porque você não tem fé. Sempre eles falam essas coisas e não é nada disso. Quando acusaram o Jó que ele estava doente, sabe por que Deus não te cura? Jó, porque você não tem fé. Deus depois falou que você falava errado. Porque Jó tinha fé. Não era problema de fé. Não era problema de fé. E aí eles colocam mais um peso, né? Sabe, Ivana, porque você não está 100% ainda? Você não tem fé. Aí já está com um peso, coloca mais um. Mais um peso ainda. Aí, né? Não aceite esse carimbo do capeta. Tenho fé sim. Ah, mas Deus não quer te curar. Mostra pra mim na Bíblia uma pessoa que chegou pra Jesus, Humberto. Jesus, você, você, eu não quero curar, não. Você vai pro INSS lá, porque eu não quero saber de você. Mostra uma pessoa que chegou pra Jesus e falou assim, eu vou perguntar pra Deus se ele quer te curar. Uma pessoa que chegou pra Jesus e falou assim, hoje não, hoje eu não vou te curar. Uma pessoa que chegou pra Jesus e falou assim, não, você não merece a cura. Mostre em Mateus, Marcos, Lucas e João, uma pessoa que Jesus falou assim, Deus não quer te curar. Não tem? Isso é uma doutrina de demônio. É uma doutrina de demônio que diz que Deus não quer curar. Deus quer curar. E se você tiver essa mentalidade quando for atacado pela doença, saber que você tem fé e que Deus quer curar, você já tem 51% de fé pra ir pra cima do capeta. Porque aí você tem 51%. Agora, se você é atacado, ah, eu acho que Deus tá irado comigo. Acho que Deus vai me matar. Acho que Deus não quer me curar. Eu acho que eu não tenho fé. Eu acho que eu não consigo. Acho que eu não vou curar. Pronto, morreu pela ignorância. Não foi nem pela doença. Foi pela ignorância. Obrigado pela tua pergunta. E também, Heitor. Obrigado pela tua pergunta, irmão. Então, Jesus não votou ainda por amor aos seus familiares. Perguntas inteligentes. Amém? Obrigado. Missionário Marcelo. Quem morreu sem salvação? Já confessa. Eita. É, meu amigo. Foi pro quinto dos mármores dos infernos. Pelos séculos dos séculos seculórios. Morreu sem Jesus. Não tem revela, amarela, não tem oração pelos mortos, não tem purgatório. Não existe purgatório. Existe até o inferno. Morreu sem Jesus é o fogo do inferno. Para sempre. Claro que vai ser tirado para o juízo final e depois vai ser tirado no lago do fogo. Porque hoje, quem morreu nem está do céu nem no inferno. Quem morreu salvo está no paraíso, esperando o corpo glorificado para ir junto com o Senhor. E quem morreu sem Jesus está em tormentos, que chama-se Hades. Aquele suco que vocês gostam de tomar, Hades, aquele lugar que chama-se inferno, o primeiro inferno. Depois do Hades, eles serão levados diante dos senhores e serão abertos os livros e lidos tudo o que a pessoa fez de errado desde que ela nasceu até que ela morreu. Tudo o que ela fez escondido, que ninguém viu. Tudo o que ela pensou, o que ela fez, o que ela falou, tudo, 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 tudo. Vai ser aberto os livros. Tudo o que você pensou, o que você falou, o que você fez, o que foi pecado, tudo, 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 tudo. E segundo as suas obras, vai ser o nível de tormento no inferno. Quem pecou muito vai ter mais tormento, quem pecou menos vai ter menos tormento. Mas todos serão lançados do lado do fogo. Agora, você que crê em Cristo não vai ser julgado. João 5, 24, em torno do seguinte, quem crê em Cristo não vai ser julgado. Tudo o que você errou e confessou, o sangue de Jesus tirou, não está nos livros celestiais. Quando você confessa, o anjo passa o sangue, aquele pecado desaparece, não está no registro celestial. Quando você chegar lá no céu, não vai ser julgado o que você fez de errado e confessou. Vai ser julgado o que você fez de certo para os galardões. Você será sendo julgado para os galardões. mas não será julgado pelas obras erradas. Porque tudo o que você fez, pensou, errou e confessou, não existe. Nenhuma condenação há para a cristã que é Jesus. Portanto, se a pessoa morreu sem Jesus, ela está perdida. Ela está frita. Ela está acabada. Totalmente frita. Em 1 João 5, 11-13, diz Esta é a certeza que temos. Quem tem Cristo tem a vida eterna. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Por isso que nós evangelizamos. Por isso que nós pregamos. Porque quem morrer sem Jesus não tem salvação. Não tem segunda chance. Não tem reencarnação. Não tem outra oportunidade. Quem morreu sem receber Jesus, e não basta crer, você que está aqui na internet, não basta você dizer eu creio em Deus. Não. E não basta dizer eu creio em Jesus. Tem que dizer Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Eu reconheço que sou pecador e depender dele. Nós estudamos aqui o quê? Uma vida de dependência de Cristo e do Espírito Santo. É isso. Uma vida inteira de dependência de Jesus e do Espírito Santo. Tá bom, Marcelo? Obrigado se a tua pergunta foi muito boa. Ah, meu Deus. Descansou. Tá gritando no fogo. Mentiroso. Lucas capítulo 15, quando Lázaro morreu, e ele ficou em tormento e falou, vai lá avisar meus irmãos para eles não virem aqui. Ele falou, não vou avisar não. Quem vai pregar são os que estão vivos. Se eles não ouvirem os vivos, os mortos não vão ouvir não. Então cabe a nós a responsabilidade de gravar áudios. Você aqui que está na internet, grave áudios, ajude as pessoas. Você tem a resposta, você tem Jesus, você tem como fazer uma oração de um minuto. Sabia que você tem por dia 1440 minutos e você não grava um áudio de um minuto para orar por alguém que está com depressão. Eu não, pastor. Deixa os pastores fazerem isso. Jesus não disse o que é para os pastores fazerem isso. Ele disse, ensinar e seguirão os que creem. É para todos nós. Ai, pastor, agora você está me cobrando isso. Não estou te cobrando, não. Estou dizendo para você ajudar as pessoas. Será que você não ama as pessoas? Quem ama as pessoas ajuda, tá bom? Deus abençoe. É, missionária Ellen, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Não é esclarecedor, não é? Glória a Deus por essa palavra. Eu vim, se eu tivesse, eu falei para nós ver, a gente tem compartilhado, ele fica bem assim, mas às vezes a gente está, entregou, chamou de pecado. Mas sempre está faltando, o diabo está faltando alguma coisa assim. Ele vem, tipo, é, mas não está tratando a pena, está desprezando, isso morou na fé, tudo. Meu, daí deu a hora, com sua coletada. Pronto. Ai, o que eu estou fazendo de errado? Aquela condenação. Sim, e essa condenação, ela é a fé naufraga. No momento que você se condena, Deus não pode agir. Não pelo teu desempenho, porque o diabo te convenceu que você é indigna. E no momento que o diabo diz, você é indigno dessa cura, dessa bênção, Deus não pode operar. Não porque está faltando algo em você, mas porque você acreditou que está faltando algo em você. Então isso é astuto. O senhor disse, se acrescentar algo a essa palavra, você acrescentar as pragas. Nós temos que ficar aqui na Bíblia. Não podemos ir além disso. É fanatismo. Cuidado. Não escute vozes que falam coisas fora da Bíblia. Porque o diabo, ele se transfigura em anjo de luz e tenta passar para a gente que a gente devia ser super santo ativar de uma hora para a outra. Ninguém muda de uma hora para a outra. É um processo. Amém, amados? Glória a Deus. Zé, lhe você é uma bênção. Só para compartilhar, porque assim, quando eu conheci o Humberto, a gente se relacionou, eu estava desviada da palavra. E aí, quando houve um momento para voltar, mas isso era muito notório, só que na época eu não sabia discernir. mas assim, sabe, tipo, eu queria, eu sentia a necessidade de estar congregando num lugar, mas ao mesmo tempo vinha essa condenação, nossa, mas você é tão imunda, você está tão suja. Quem é você para pisar nos atos do Senhor? para se aproximar. É. Sabe, aquela coisa assim, de trazer essa culpa, essa condenação. Era o medo do capeta que você fosse, né? Glória a Deus. Amém. Cristo somos aceitos e no Espírito somos capazes. Então, tudo que te acrescenta mais paz, mais alegria, mais fé é Deus. Agora, aquilo que te desmorona, que te faz sentir um rejeitado, um imundo, um desqualificado, é o diabo. Porque Deus não destrói a nossa fé, Ele edifica a nossa fé. Amém? Humberto. Amém. Amém. Paz do Senhor. Boa noite a todos. Que benção, né? Essa palavra, quando a gente estudou hoje, meditou, que somos justificados, né? Justificados. Apenas crendo, né? Ali quando Jesus, nos citou Lázaro ali, Cria somente. Cria somente. Liberados agora do Senhor. Cria somente. E a nossa parte é essa. Se nós crermos somente, Ele pode. Ele pode. E quando a gente entende essa justificação, se a gente falasse, pode dar tudo dia pra gente. Deus está dizendo que você é justo. É, eu sou justificado. Nada me condena. Não. Eu sou justificado. Nada. Tira todo um peso e tira... Eu preciso melhorar, mas sou justificado. Tira toda a vitimização das pessoas, porque hoje as pessoas são vítimas, autocomiseração ou méritos, né? É. E todos os méritos, tudo que a gente recebe não é o que nós fazemos. Não. Porque Jesus conquistou, porque Jesus pagou o preço. Então, se crermos somente, justificados, temos os méritos de Cristo. É a justiça de Deus nessa vida. Sim, emprestado. E outra coisa também que a gente falou, hoje tem muita coisa assim, o que é pecado e o que não é. Hoje as igrejas muito têm medo de pregar sobre o pecado, né? Uhum. E falar assim sobre não há mais condenação para os que estão em filhos de Jesus. Mas para que você vai ficar, ah, vou pecar, vou pecar, e tem que conhecer o que é ruim para fazer o que é certo. Um dia eu vi uma pessoa dando um exemplo interessante, falou assim, quando você vai, uma pessoa que lida com dinheiro, ele não precisa estudar trocentos tipos de falsificação de dinheiro. ele estuda o quê? A verdadeira. É. Porque ele conhecendo a verdadeira, quando ele passar a mão, ele bate o olho, ele já enxerga todas as falsas. Ou seja, não precisa estudar todos os tipos de falsificação. Basta você conhecer muito a verdadeira. Então, se a gente conhecesse muito a verdade, o que não é paz, o que não é alegria, o que não é amor, confessa. Confessa! O próprio Espírito Santo vai te dar essa paz e vai fazer você errar menos. A santificação passa muito por isso. Quanto mais a gente conhece a verdadeira, a verdade, você não é enganado, você não precisa... Será que competição é pecado? Meu Deus! Será que não sei o que é pecado? Mas será que o pecado traz consequências? Tira as dúvidas. É. Então, você não precisa ficar quebrando a cara para se arrepender. Você pode conhecer a verdadeira. É, porque é, porque é, porque é. É, porque é, porque é. Verdade. Então, quanto mais você conhece a verdade, menos chance você tem de errar. Então, é, que benção isso. Que bom. Mas, todos nós vamos errar de alguma forma, mas que bom que isso aí... Isso não custará a nossa salvação. Jamais. Esses erros são cobertos com o sangue de Jesus. Nós podemos, é, realmente sentir tristeza, porque nós queríamos acertar sempre. Fomos feitos perfeitos. Então, isso dói quando a gente erra. Mas se perdoe também. Se perdoe, porque Deus te perdoa também. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Missionário Silvano. Pode escrever a pergunta, Missionário Landa. Eu escrevo aqui que eu já respondo. A Valentina quer fazer uma pergunta. Amém. Glória a Deus. A gente passa a vida da gente toda, né? E, talvez, lá no escondido, lá, tem uns... Quá, 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 quá. Porque a nossa vida, né? Nós estamos rodeados por situações que nós não damos conta. Claro. Olha, quase que nunca. Então, assim, e hoje a gente vem escutar uma palavra, né? Que desmistifica isso tudo. Tirando, realmente, de uma zona de que ah, você é pecador. E não é. Olha, isso aí que você falou é importante. É porque... Gente, semana que vem, semana que vem não, daqui 15 dias, olha aí, o Silvano abriu uma coisa tremenda aí. Silvano abriu aí. Daqui 15 dias nós vamos estar aqui de novo. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Falar sobre que nós não somos pecadores. Ai, ai, ai. Não somos pecadores. Amém? Vamos lá. E é por pensamentos, por atos e por omissões. Aham. E a gente não se dá conta que por vezes de... Humberto compartilhava conosco ali, antes de nós iniciarmos, sobre... E por omissão a gente peca também. Se a gente conhece a palavra, se a gente tem a condição... Sim, tem. Fazer o bem. Ir até uma pessoa com a nossa unção, fazer uma oração, junto com a pessoa, a gente está mentindo, a gente está pecando. Mas, Senhor, me perdoe, me ajude. Ou seja, a gente se cobrindo com o sangue de Jesus dia após dia. Porque aqui tem aqui em Romanos, o último capítulo que foi lido, em 19, porque a ardente expectativa da criatura espera pela... Oh, meu Deus. O mundo inteiro está esperando. Está esperando. Os animais estão sofrendo, as pessoas estão sofrendo, a natureza está sofrendo, o mar está sofrendo, o planeta está sofrendo, esperando a voz profética da igreja. Glória a Deus. Leia para mim, por favor, Marcelo, Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 26. Nossa irmã Valentina fez uma pergunta, eu já vou passar para a Ivana e depois fazer a dela. Mas eu quero atender aqui a Valentina. E Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 26, nosso irmão Marcelo vai ler para nós. E o Elito está fazendo uma pergunta aqui. Carlos, o que os exames dizem e não podemos computar? Temos que ficar e confessar a palavra, pois tenho uma imunidade com o CD4 de 79 e desfruto de plena saúde. Pois aprendi com os irmãos que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ontem eu falei isso na mensagem. Se eu puder ouvir novamente a mensagem de ontem, que eu preguei lá em Colombo, eu falei exatamente sobre esse tema. Que você, Abraão, decidiu não atentar para o seu corpo amortecido. Então, se nós ficarmos gastando tempo pensando na falta de dinheiro, cada minuto que você pensa na falta de saúde, falta de dinheiro, mais você naufraga na removidíça. Você tem que sair daquele pensamento e ir para a promessa. Sair daquele pensamento, pensar e confessar a promessa. Se você lembra que a tua conta bancária está no vermelho, você começa a adorar a Deus que te prospere e supra necessidade. Você lembra que o teu corpo está doente, se o Senhor é obrigado porque para as suas pisaduras eu fui salhado. E você vai para cima do inimigo, você crê e confessa, você crê e confessa, você resige o diabo e a bombardeia. Então, se você ficar calado pensando na doença, ela vai piorando, ela vai piorando. Quanto mais você foca na doença, ela vai piorando. Se você não der voz à sua fé e não começar a falar com a sua doença, ela vai tomar conta de você. Saúl não destruiu a doença, não destruiu os amaleques, a amaleque destruiu ele. Então, se você for atacado pelo problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, está o filho nas drogas e se fica calado, que seja o que Deus quiser, ele vai ficar cada vez pior. Agora, se você alimentar a tua fé e começar a dizer, 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 porque Jesus venceu o diabo dizendo a palavra. Então, você não pode vencer isso que está te atacando sem dizer a palavra. Porque a palavra é luz e a luz espanta as trevas. Então, não basta crer, não basta não reconhecer, reconhecer os exames, é preciso crer a ponto de ir para cima dessa doença e falar com ela e dizer para ela que ela tem que sair porque você tem uma fé esclarecida, você tem o domínio dessa doença e falar com o teu HDL e falar com o teu sangue e falar com... Você tem que fazer isso porque se não fizer isso, não é fé. Não é fé. É esperança, é sei lá o quê. Porque a fé verdadeira tem uma voz, a fé verdadeira tem uma batalha e essa batalha, a espada é a palavra. Tá bom? Alana, Valentina está perguntando o que Jesus quis dizer em Mateus 16, 24 e 26. Como nós temos pouco tempo para fazer o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo porque só esses versículos aqui, Valentina, dá para a gente ficar aqui quatro horas falando. É algo extraordinário esse texto. Obrigado pela pergunta. Nosso irmão Marcelo vai ler para nós Mateus 16, do 24 ao 26. Que lindo isso aí. Obrigado, Marcelo. É isso mesmo. Irmãos, amanhã, 18 horas, eu vou ter uma live no YouTube. Eu quero falar esses versículos aqui que o Marcelo leu. Vou escorrer isso aqui. É muito importante. A Valentina é uma menina tão novinha em fazer uma pergunta dessa, Valentina. Pelo amor de Deus. Se você dissesse, Valentina, minha vida é minha, eu vou fazer dela o que eu quiser. eu vou conservar a minha vida da alma para o pecado, para mim. Eu vou viver para mim. Você vai perder a sua vida. Agora, se você entregar a sua vida para Cristo, essa é a minha vida de Jesus. Chamar pecado de pecado. Renunciar a sua carne. Renunciar os desejos da sua carne. Isso é uma cruz. Isso é um sofrimento. Se você disser, eu vou viver para Cristo e não para o pecado. E você se entregar ao Senhor, você vai ter vida eterna. Mas se você disser, não, eu vou viver para mim, eu vou viver para o dinheiro, eu vou viver para o pecado sexual, eu vou viver para a mentira, eu vou viver para a minha carne, para satisfazer a minha carne. Você vai perder a sua vida. E a Bíblia diz ali, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque se você viver para você mesmo, você pode ficar muito rica, você pode ficar famosa, você pode ficar... Mas vai perder a salvação. Porque somente os que vivem com Deus e para Deus serão salvos. Então, se você entregar a sua vida e seguir a Jesus, será salvo. Mas se você viver para você, para a sua carne, o nosso prazer nos chama para preguiça, nos chama para mentira, nos chama para tanta coisa que é pecado, que é pecado. A Bíblia diz, se você se entregar a Deus, você terá a vida eterna. Mas se você se entregar para a tua carne que está te chamando por pecado, você perderá a vida eterna. É isso que diz Mateus 16, do 24 ao 26. Mas é muito mais coisa. Muito mais coisa. Muito mais coisa. Mas isso é o essencial. Obrigado, Valentini. Você está de parabéns. Nota 10 para você. Valeu? Ivana. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Esse Jesus falou bem uma palavra sobre Ana, Samuel e Eli. Eita. E quando Ana recebeu o milagre de ter um filho, que era o que ela mais queria, ela entregou esse filho a Jesus. E aonde que ela foi levar ele? Na casa de Eli, que era um dos piores lugares. Meu Deus, tadinho do piá. para deixar uma criança lá. Imagina, você tem o teu filho, você pega e leva. Entregar para o religioso, né? É, que era a palavra sobre que vozes estamos ouvindo, né? Que nós estamos ouvindo hoje. E quando Samuel foi chamar, que Deus chamou, falou com Samuel, a princípio não sabia o que era. Então, o que ele fez? Ele saiu do quarto dele e foi falar com o Eli, né? O Senhor me chamou? Ele falou, não, chamei. Volte dormir. E assim foram umas três vezes. E quando ele voltou pela terceira vez, no quarto, Eli falou para ele, volte e fale, Senhor, meu Deus, fale que o seu servo escuta. E o nome dele, Samuel, quer dizer, ouvindo a Deus, né? Isso. Então, o que acontece? Eli, ele sabia o que fazer, mas ele não estava ouvindo mais a Deus. Não. Então, ele sabia que a palavra de Deus... Deus não falava mais com ele. Ele sabia como fazer e o que fazer, mas ele não estava ouvindo. Teimou demais. E quando Samuel voltou para o quarto, ele entrou, o menino Samuel, e quando ele saiu, que ele ouviu a palavra de Deus, o Deus passou a mensagem a ele, ele saiu o profeta Samuel. E muitas vezes nós nos colocamos assim, quando nós colocamos, né, a disposição de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, nós entramos como crianças, né? E saímos como profetas. Sim. E não é o tempo de igreja, Deus fala com o coração quebrantado. Samuel era uma criança, era um menino. O outro era profissional na fé. Profissional na fé, né? E eu até brinquei, daí eu não sei se foi construtor, porque eu falei que daí ele saiu do quarto, daí ele ia aí, né? O que aconteceu? É, só podia ouvir Deus através de Samuel. É, para falar o que Deus falou sobre você e seus filhos, né? E muitas vezes, o que nós estamos ouvindo, né? Não é porque, nós estávamos conversando antes aqui, não é porque é convertido eu não sei quantos anos, que está falando a voz certa, né? Que está falando a voz de Deus. Raramente. Raramente. Outra pergunta, hoje eu vou perguntar também. Sim. Nós estamos ouvindo essa palavra, nós sabemos, né? Que Jesus nos fez nova criatura, que o nosso passado ficou, somos coisas novas, vida nova, né? Mas muitas vezes, assim, o Espírito Santo acaba nos trazendo alguma coisa do passado, né? De não olhar para o passado, de não viver para o passado. Sim, é, não olhando. Sim. Mas muitas vezes acaba vindo em nosso coração também. Isso é para tratar? Nós temos que ver quem é que está tratando. Se é o Espírito Santo querendo tratar com aquilo, é o diabo via carne. Porque existe três tipos de profecias, da carne do diabo e de Deus. Então, quando o Espírito Santo diz para nós esquecermos coisas de lá que ficaram para trás, é porque ficaram lá atrás. Mas se nós estamos, se está nos afetando hoje, se eu brinquei com aquela irmã ali, há 14 anos atrás, e ela me perdoou, ficou lá atrás. Mas se ela lembra e faz ela sofrer, o Espírito Santo diz, não ficou lá atrás, está afetando. Então ele vai fazer você lembrar, para você confessar, para ele sarar. Porque tudo que está em trevas fica escondido, mas aquilo que vem à luz é sarado. Então, se o Espírito Santo te mostrar áreas do passado e não tiver culpa, porque quando o Espírito Santo fala, ele gera fé e o desejo de mudar e a certeza de que você pode mudar. Porque é assim que o Espírito Santo fala com o Silvano. Ele mostra, o Silvano diz, isso é pecado, eu posso ser perdoado, eu posso mudar. É o Espírito Santo falando. Agora se, ai, eu estou errado, estou tudo errado, estou embolorado, eu vou para o inferno, ai, não tem jeito, é o capeta falando. Então nós temos que ver o fruto. Deus, ele exorta, consola e edifica. Quando Deus fala, ele fala de uma maneira que ele diz, olha, eu quero sarar isso aí. Eu quero tirar esse sentimento. Porque eu tenho uma cicatriz aqui, eu bato, não dói, é uma cicatriz. Eu lembro. Porque perdão não é amnésia. Eu não lembro o que ela fez. Não lembro. Lembra, mas não dói. Se dói, não ficou no passado. Está aqui, olha. Tudo que você lembra e dói, ainda está no presente. Então tem coisa que aconteceu no passado e ficou no passado. Esqueça. Tem coisa que aconteceu no passado e que ainda mexe comigo. Essas coisas têm que ser tratadas. Então o Espírito Santo, ele quer tratar, porque está afetando a minha vida. Amém? Deus te abençoe. Alessandra, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmã. Nós te agradecemos também. Que bom. Eu sei que você tem umas perguntinhas e depois você vai fazer para ela, né? Amém. Glória a Deus. Ela guarda tudo assim, ela fica pensando. Amém. Cauã. Também quero agradecer hoje por todo mundo que está aqui, né? Que todo mundo conseguiu vir e por Deus sempre estar abençoando a gente. Amém. Isso é uma bênção, viu? Calma, continua esse caminho. Isso é bom futuro. Jesus te ama muito, tá? O missionário Michele, quando que você vai vir para Curitiba? Ela ia vir essa semana, mas parece que ela pensou em vir agora em fevereiro. Se ela vier essa semana, ela ia descer para o litoral. Ela queria participar com a gente, mas se ela não puder vir, ela vai vir na semana da ceia. Ela disse que estava vendo lá na empresa dela, estava bem corrido, que ela não sabia quando ela estava, que ela podia vir. Então eu vi ela aqui, ó. Estou vendo você aqui, Michele. Então você escreva aqui quando é que você vai vir aqui para Curitiba. Nós vamos estar olhando pela tua viagem, tá? E aqui está o nosso irmão que não aguentou. Tem que aparecer. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, estamos felizes. Nós vamos estudar como podemos progredir mais e mais na vida. Na vida cristã, na vida diária. Que, como nós estávamos falando aqui, a sabedoria vem de Deus. Nós buscamos conhecimento, mas Deus é que dá sabedoria. Que é a aplicação correta do conhecimento, né? Romanos 3, 28, por favor, Heitor. Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente.